Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank sabe aquela historiezinha lá do Gerência NEC os seus lotes pois é meu amigo essa daí ó deu ruim pois é acabou aí o segundo lote é Meu amigo parece até que é venda de ingresso para algum show né com primeiro lote segundo lote Já estamos falando até em terceiro lote é meu amigo o que acontece é que muitos clientes por Meio das redes sociais utilizaram aí para meio que dar uma alfinetada no gerencianet porque não Conseguiram ser aprovados não conseguiram solicitar porque vieram descobrir há pouco tempo que o Segundo lote estava aí a pleno vapor né até que não foi nem tão pleno vapor assim até porque a Quantidade de pessoas visto ao que aconteceu da primeira vez que eles liberaram foi bem menor a Quantidade de pessoas que conseguiram ser aprovados dessa segunda vez, mas o que teve de diferencial Desse segundo lote para o primeiro é que no segundo lote a gente viu algo diferente que as pessoas do O primeiro já vinha pedindo o que é o que os aumentos de limite bom pessoal tendo em vista isso a Questão do segundo lote os aumentos de limite que aconteceram por parte desse segundo lote que Geralmente foi nesse segundo lote que rolou esses aumentos de limite o que acontece aqui que algumas Pessoas vieram aí criticando porque não conseguiram o cartãozinho do gerencianet bababab e não conseguiram Verificar o seu cartão o meu Deus do céu que vai acontecer de mim o que acontece é que ele já tem Data para você solicitar o terceiro lote mesmo é desse jeito muito provavelmente se você perder no Terceiro lote vai ter um quarto lote se você perder no quarto vai ter um quinto lote então a minha dica para Você meu amigo é o seguinte não fique preocupado se não foi dessa vez que você conseguiu ser aprovado no Do cartão de crédito gerencianet porque por mais que eles tenham esse esquema de lote que eu nunca vi Em banco nenhum em cartão de crédito algum esse negócio de lote mas sempre vai ter um lote acredito que Esse negócio deles de colocar lotes é para solicitar seja mais para controlar a quantidade de pessoas solicitando Não pode ser que seja esse motivo para não ficar lá aberto e as pessoas ficam solicitando e eles não Derem conta da quantidade de cartões que foram solicitados até mesmo a quantidade de cartões que Tem para ser feito análise de crédito ou até mesmo pode ser que não tenha um caixa firme para conceder Tantos limites de crédito conforme as pessoas forem pedindo se isso ficar liberado de uma única vez e eles Fazendo esse esquema de lote eles meio que limita a quantidade de pessoas que vão poder fazer essa Solicitação por vez então meu amigo já tem como vocês podem conferir aqui por essa imagem data para O terceiro lote e quando esse terceiro lote acabar vai ter uma data para quarta vai ter uma data para quinta Vai ter uma data para sexta vai ter uma data para sétima até porque essa história de lote vai durar muito Até porque a instituição não vai acabar e se ela vai seguir com esse negócio de lote lote meu amigo é o Que não vai faltar nesse enredo então se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você Inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou